Ele é rato de desenrolo, ela tem que ir dando cabelo Ele toma de uma gelada, ela só toma um whisky gelo Não troca, troca das ideias, ela se arregna por inteiro O rato cai pra dentro, a doela do velho O rato cai pra dentro, a doela do velho